Bom, 105 não parece ser fácil, tá? Um comerciante leva ao banco 3 cheques predatados, cujos valores são de R$ 3.500, R$ 4.000 e R$ 5.000, vencíveis em R$ 45, R$ 60, R$ 90 dias. O banco utiliza uma taxa de desconto de 2% ao mês. Aqui não está falando, mas é desconto simples, tá? Desconto simples. Qual o valor líquido recebido pelo comerciante? Então vamos interpretar os dados aqui. O valor R$ 3.500, R$ 4.000 e R$ 5.000. Eles são vencidos em R$ 45, R$ 60 e R$ 90 dias, certo? E é uma taxa de desconto de 2% ao mês. Ao mês a abreviação AM é usada, tá? Quer saber qual o valor recebido pelo comerciante. Isso é verdade. Só que a conta não é tão simples igual a gente vai fazer aqui. O banco faz uma conta que é vazio lá pra ele. Tá? Você vai fazer... Você chega num factory com um cheque de R$ 3.500, quando vai ter 45 dias e eles descontam o cheque de você. Só que você faz um desconto e você não vai receber R$ 3.500. Você vai ter, por exemplo, um desconto de 2% ao mês. Tem que ter a taxa lá. Veja, 2% ao mês. Vocês concordam que é 1% a cada 15 dias? A quinzena. Vocês concordam que 45 dias seria 3%? Vocês têm que sempre considerar que 2% ao mês tem 30 dias só. Na matemática comercial, mês tem 30 dias. Até pro nosso salário, né? Esse mês de fevereiro tem 3 dias a menos que março e vai receber o mesmo tempo. Isso não interessa mês 60 dias pra eles. 60 dias é 2%. Não, 4%. É 2 meses. E 90 dias é... 60. É só pegar esse daqui e descontar 3%, esse daqui e descontar 4% e esse daqui e descontar 6%. É 500 ou 5 mil ou outro cheque? 5 mil. 5 mil. Então vamos fazer os descontos. Tá? Eu gosto de fazer de cabeça, mas vamos fazer certinho. 3% de 3,500 não é 3,500 vezes 0,0,3? 4% de 4 mil não é 0,04,4 mil? E 6% não é 0,06? Só multiplicar isso aqui e somar. Mentira. Mentira que você tem que descontar o valor. Isso aqui é o que você vai receber a menos. Então, ó. Olha como é que eu faço aqui. Tem gente que talvez não saiba. 35 vezes 3 é quanto? 105. Certo? 105. Só que aqui tem mais dois zeros, não é? Então vamos dar aquilo ali. Mas quantas casas tem depois da vírgula aqui? Então eu ponho duas casas depois da vírgula. 105 vai ser meu desconto. 4 vezes 4? Mais 3,0. Sabe nem duas casas depois da vírgula? 5 vezes 6, 30. Mais 3,0. Duas casas depois da vírgula. Então o desconto que vai incidir sobre cada cheque é de 3.500, 105, de 4.160, de 5.030. Eu desconto esses valores aqui. 300. Porque ele quer 300. 300. Porque ele só está acontecendo. Brincadeira. Certo? Então vamos pegar 3.500 e dividir 105. Vamos subtrair 105 para ver quanto que ele vai receber. O cheque é 3.500, mas o cara não vai me dar 3.500. Ele vai me dar 3.395, que eu descontei 105. 4.000 menos 160, o cara vai me dar 3.840. Eu estou tirando esse menos esse. 5.000 menos 300, 4.970. Então esse é o valor que ele vai me dar para cada cheque. 6.000. 4.000. 6.000. 6.000. É... 7.000. Não, não. 7.000, né? Não. 7.000. É verdade. 7.000. É verdade. Você está pensando em 30. É, está pensando em 30. Tá? Aí desconto, somo tudo isso aqui e eu tenho a resposta do que eu vou receber. Engraçado, porque se você tiver o cheque na mão e você souber isso, você faz essa conta. Às vezes cai com o burro, sabe? Mesma coisa, você não sabe. Mas se você tiver o cheque na mão, garanto que vocês fazem a conta certinha. Ali é 5. Somente o pessoal da Rosa que tem de café e desconta cheque, às vezes predatado, eles fazem isso aqui melhor que nós. Soma tudo. É isso? É isso. Tem essa letra? É. Qual que é? C. Então é uma questão trabalhosa, mas se você pensar bem não é difícil. É uma questão boa, porque eles vão... É uma questão que ajuda dentro de ser esperto ou não, saber as coisas. Você precisa de um urgente, de um super bonder pra colar um negócio ali. Aqui, tá saindo. Isso aqui, isso aqui não. Isso aqui tá saindo. Tchau. 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 Tchau.